O Clube de Luís Ribeiro Quando os clubes rotários são formados, a Rota Internacional manda aquilo que nós chamamos de Carta Constitucional e vem num canudo. Este canudo tem precisamente 65 anos. Aqui dentro está a Carta Constitucional da formação do nosso clube. Isto é o testemunho que eu vou passar ao companheiro Luís Miguel para que ele tome conta do nosso clube. Seguidamente vou-lhe pôr na lapela o primeiro emblema que o primeiro presidente do Rota Clube de Amarante usou. Obrigado. Agora convido também a minha mulher a trocar aqui uma prendinha com a melinha. Também, por favor. Aplausos Aplausos E este ano comecei no clube aquilo que penso que vai ser uma tradição. Porque éramos os poucos clubes no distrito que não tínhamos o colar, onde todos os presidentes que passam pelo clube põem uma plaquinha. Eu como já fui três vezes presidente, puse aqui três placas, vou entregar ao companheiro Luís Miguel, mas vou-lhe oferecer uma placa. Aplausos 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 pela senhora vice-presidente de torcida fonseca comentário se apresenta a assembleia municipal de amarante nosso companheiro do pedro cunha cumprimentar todos os companheiros dos clubes aqui presentes do nosso clube padrinho mas também os nossos clubes atados os nossos companheiros do clube aqui de amarante e dizer de facto é bonito é bom olhar para esta sala e esta sala assim cheia composta sentirmos que de facto o rótere está vivo vai ter vai continuar a ter vitalidade vai continuar a desempenhar aquilo que é a sua função aquilo que é a sua missão de criar relações de companheirismo entre os companheiros do clube mas também promover junto às outras instituições de amarante e para isso e por isso mesmo é com muito orgulho com muito gosto vejo aqui representados ou representantes de algumas das principais instituições de amarante estão aqui conosco e com quem nós durante este próximo ano e de sempre estivemos mas durante este próximo ano queremos estar uma forma mais intensa mais colaborativa mais empenhada porque o objetivo todos nós independentemente da função desempenhamos em cada uma das instituições é contribuir para uma comunidade uma sociedade e uma marante de orde mais mais inclusiva e que não de cada um de nós possa dar o seu contributo queria também dar uma palavra especial uma pessoa que me diz muito que eu acho que encarna bem o espírito rotário dar-se ea dispensar em si uma pessoa que desempenhou até muitos lugares importantes nunca esqueceu a marante uma pessoa que sempre teve na preocupação o ajudar os outros e por isso seja muito obrigado por estar cá hoje conosco é um orgulho para mim tê-lo aqui conosco nesta sessão obrigado uma palavra também é porque nestas coisas o rótere é um clube profissionais mas a família também é importante a minha mulher e as minhas filhas a ana e a beatriz eu depois de cumprimentar as pessoas de vos dizer isto de ouvirmos o discurso do nosso presidente que terminou as suas funções o nosso pastor presidente terminou as funções não quero acrescentar muito não irei dizer muito sobre aquilo que é a missão as funções do rótere o que é o espírito rotário mas sobretudo reafirmar um compromisso com o clube convosco que vamos trabalhar para continuar um quadro social com mais pessoas vamos continuar a trabalhar um quadro social com mais alguns jovens vamos continuar a trabalhar para termos uma atividade e uma colaboração com as outras instituições em prol do município de amarante cada vez com intensidade mas sobretudo com qualidade daquilo que são as intervenções iremos desempenhar ao longo deste ano aquilo que são as funções normais de um clube rotário iremos homenagear o profissional como sempre fazemos com com critérios de exigência cada vez mais elevados e penso com uma surpresa agradável para todos nós quando for divulgado quem será a homenagem profissional iremos tentar envolver alguns jovens das nossas escolas do colégio da escola secundária em atividades atividades de responsabilidade social de cariz mais social iremos desenvolver algumas atividades algumas reflexões algumas palestras sobre alguns temas que hoje preocupam todos nós na sociedade seja sobre o ambiente seja sobre a cidadania sobre a nossa presença na europa aquilo que é a europa hoje que representa para portugal e para cada um de nós iremos de facto tentarmos aqui dar alguns contributos refletir sobre sistemas e trazer cá pessoas que nos possam ajudar a refletir a pensar sobre sistemas mas há uma marca que eu gostaria de deixar no fim deste mandato e essa marca tem muito a ver também com aquilo que é um percurso que eu fui fazendo não sei se bem se mal mas é o percurso que eu escolhi e fui fazer sempre participei nas as ações empresariais as ações empresariais não só no momento associativo as ações culturais as ações esportivas e hoje sinto cada vez mais que há um distanciamento um alinhamento dos mais jovens faz em estas instituições e eu acho que a senhora vereadora a senhora vice-presidente se calhar concordará comigo que é importante nós no município termos e temos coletividade temos instituições ativas que em conjunto possam ajudar e possam contribuir para uma comunidade mais dinâmica mais inclusiva e em que todos se sintam melhor nós hoje de facto sentimos fruto da mobilização fruto de um conjunto de fatores não vamos agora aqui naturalmente pensar sobre eles que há um sentimento menor de pertença à comunidade há um sentimento menor de participação nas ações da comunidade onde estão inseridos e eu acho que é importante nós valorizarmos isso e por isso iremos durante este ano queremos durante este ano homenagear distinguir todos aqueles que têm prestado esse serviço às nossas associações às nossas instituições e com isso têm dado o seu contributo para que facto também aí o espírito rota esteja presente dar-se antes de pensar em si e por isso não queria alongar muito mais isto que não faz o trabalho de casa e os melhores improvisações preparam este não foi preparado mas enfim queria só dar-vos aqui mais duas notas para para vos agradecer mais uma vez a vossa presença e lembrar que disse paul erris fundador do rota que dizia que seja qual for o significado do rota para nós para o mundo e eu deverá ser conhecido por resultados que alcançaram é isso que nós queremos é contribuir para alcançar esses resultados e esse resultado para ser alcançado tem que ser contributo de todos e eu aqui queria vos pedir também para conhecer a equipa que vai acompanhar porque se alguma coisa fizer certamente será pelas pessoas que vão estar comigo e não pelo meu mérito e pelo meu contributo e por isso ao José Bel Rodrigues vai ser o vice-presidente que está ali escondido já agora José Bel ao companheiro José Rodrigues pela sua disponibilidade pela sua humildade de ser secretariado e estar comigo ao longo do próximo ano é que eu muito agradeço e também aos responsáveis pelas cinco áreas da administração o companheiro Luís Magalhães nos elementos do quadro associativo António Patrício na imagem pública Pedro Alves Pinto nos serviços sociais Joana Matias a nossa Joaninha e na Rotary Foundation Fernando Ribeiro são estas pessoas que comigo e com todos vós vamos tentar dar o nosso contributo ao longo deste ano muito obrigado e bem-ajam pela vossa apresentação muito boa noite companheiros, convidados vou só preferir aqui umas breves palavras em primeiro lugar gostaria de saudar a senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Amarante saudar e congratular o companheiro José Rodrigues pelo excelente ano pelo que eu me apercebo que realizou porque efetivamente o Rotary Clube da Amarante é um clube do distrito com importância que desenvolve projetos muito significantes e estruturantes para a comunidade e para o nosso distrito e queria também saudar de uma forma muito especial o companheiro Luís Ribeiro desejar-lhe as minhas felicidades, os maiores sucessos para este ano rotário que agora começa que certamente há de ser um ano cheio de realizações que vão certamente também engrandecer o movimento rotário e o Rotary Clube da Amarante eu como presidente do Rotary Clube do Porto, clube padrinho deste clube é óbvio que não poderia deixar de estar presente num dia destes um dia tão importante na vida de um clube e em especial porque eu também sou filho de um concelho aqui vizinho de Mar Canaveses e é sempre agradável regressar aqui a Amarante por fim, também, com o presidente do Rotary Clube do Porto queria deixar aqui a mensagem ao Rotary Clube da Amarante e ao companheiro presidente que podem contar com a total colaboração e envolvimento do Rotary Clube do Porto para que em conjunto possamos, sem dúvida, trabalhar para engrandecer o movimento rotário e para desenvolver os projetos que sejamos estruturantes para a nossa comunidade e que levem assim os nossos clubes e o movimento rotário Obrigado 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 Em primeiro lugar, queria agradecer, antes de começar propriamente o que tenho a dizer, o convite do Paz do Presidente José Rodrigues, ter convidado o Presidente da Assembleia Municipal para estar aqui presente. É evidente que eu não vou nem poderei distinguir nunca a minha condição de Presidente da Assembleia Municipal da condição de membro do Rótere Clube da Marante. No entanto, queria tentar afastar-me um pouco do Rótere Clube da Marante neste momento. E, portanto, em primeiro lugar, queria saudar e cumprimentar o Luís Miguel Ribeiro pelas funções que agora acaba de tomar em mãos e que vai desempenhar neste próximo ano. Cumprimentar todos os companheiros e todos os elementos da Rótere Clube da Marante aqui presentes. Cumprimentar os rotários que tiveram amassada, se calhar, se calhar a vontade de vir aqui hoje, que são os rotários do Porto, de Penafiel, de Irmezim, de Sorico, de Chaves, de Felgueiras, de Coimbra, tantos. E há muito tempo que eu não via esta sala tão cheia, tão cheia de gente, que veio trazer aqui um abraço de amizade, de carinho e de impulso, digamos assim, para uma nova era nos Rótere Clube da Marante. Para os amarantinos é sempre um gosto receber e para os amarantinos é sempre também um gosto aprender e, acima de tudo, dizer muito obrigado por estarem cá presentes e, acima de tudo, trazerem o vosso abraço. Queria também saudar o novo elemento que hoje toma posse aqui como elemento de volta do Clube da Marante e saudar particularmente algumas pessoas que estão aqui presentes. Começar pelo Sr. Presidente do Amarante Futebol Clube, que julgo que é o primeiro ato oficial a que vem depois de ter tomado posse, julgo que ontem ou anteontem, há dois ou três dias, e hoje está aqui, talvez na sua primeira aparição pública como Presidente do Amarante Futebol Clube, é um gosto tê-lo cá, o Sr. Presidente da Sérgio Amarante, o Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários de Amarante, o Presidente da Associação Empresarial de Amarante, a Sra. Presidente da Cruz Melha Portuguesa e penso que não me esqueci de ninguém. e queria dizer que, obviamente, o ter aqui esta gente, estas pessoas, neste momento e neste local, numa tomada de posse de um Presidente do Rota e do Clube de Amarante, é acima de tudo um exemplo acabado que é Andaiá e Amarante, quem saiba, quem queira, quem obstinadamente lute, só um bocadinho atrás, também cumprimentar o Sr. Prodor da Santa Casa Misericórdia. Eu queria só dizer que, apesar de tudo, que apesar de tudo, há aqui gente que está aqui e que vem aqui dizer claramente, ao novo Presidente dos Bombeiros de Amarante, que vem dizer às pessoas que fazem política em Amarante que é a altura de acabar definitivamente com o individualismo, é a altura de acabar definitivamente com o nosso ego, é a altura de uma vez por todas de dizermos que estamos aqui de mãos dadas para fazer uma sociedade melhor, para fazer um Amarante mais acessível, mais credível e, acima de tudo, mais bonita por dentro, se vocês quiserem. Amarante teve o dom de ter recebido dos santos e de Deus uma beleza incondicional. Mas Amarante precisa ter mais gente que seja menos individualista, que seja mais dada, que seja mais voluntária, no sentido de, acima de tudo, digamos, trazer para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, isto é, dar de si antes de pensar em si, é assim que é o lema rotário. Eu não queria deixar e não queria acabar sem falar em duas pessoas muito particularmente. Primeira pessoa, dirigida claramente a um amigo do peito, a um amigo que eu estimo muito, que se chama João do Lago Vasconcelos Mota. É um homem que está aqui hoje, mais uma vez, na sua cara de bebê chorão, mas, acima de tudo, mas, acima de tudo, um homem que é um homem que sabe ser homem, é um homem que, apesar da sua menor mobilidade, não deixa de estar aqui connosco a dizer, eu sou o Amarantino, eu sou o homem que estou convosco, eu sou o homem que gosto de vocês, eu sou o homem que gosto da minha terra. João, você é um exemplo, e é um exemplo que nós todos temos que seguir. O segundo é, obviamente, para o meu amigo Celso Freitas, o doutor Celso Freitas. Ter 50 anos de rotário deixa-nos a todos muito pequeninos. Nós, rotários, temos que lhe tirar o chapéu, eu já não tenho chapéu sequer, já não tenho cabelo, mas tenho que lhe tirar até o último pelo, porque tenho que dizer claramente, este homem há 50 anos que serve a Amarante, quer no direito, quer na vida social, como aqui foi dita, porque foi o primeiro presidente da Comissão Administrativa, logo a seguir ao 25 de Abril, foi presidente da Assembleia Municipal, foi um homem que fez da política uma vida, não foi uma vida, fez da política uma atividade em que não criou inimigos, antes pelo contrário, criou amigos e sempre amigos. Nós estivemos várias vezes em lados contrários, mas obviamente sempre nos soubemos respeitar, sempre nos soubemos, sempre nos soubemos estar na vida como estamos no dia-a-dia, isto é, o senhor, eu tenho por si um apreço, eu tenho a certeza que o senhor também tem por mim. Nós somos duas pessoas de bem e eu, acima de tudo, aprendi consigo alguma coisa ao longo desta vida. Sr. Doutor, por mim, agradeço-lhe o facto de ter permitido ser seu amigo e estar aqui hoje de vê-lo receber este berrela-ardão de 50 anos de rotário, para mim, é acima de tudo um prazer e há um orgulho estar consigo no mesmo clube. Muito obrigado, Sr. Professor Doutor, por realmente me ter dado este exemplo. E obrigado a todos os nossos companheiros, agora, os nossos companheiros do clube, aos companheiros que vieram de fora, acima de tudo, é para mim um orgulho ver esta sala cheia, é para mim um orgulho ver esta sala cheia de gente importante de Amarante, porque penso, como dizia o nosso senhor presidente Luís Miguel Ribeiro, todos juntos vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer, efetivamente, Amarante mais mexida, mais solidária, mais capaz de trazer melhores dias para aqueles que precisam de nós. Obrigado a todos, muito obrigado para me ter a publicidade aqui a palavra. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que, antes de mais, cumprimento o anfitrião que me convidou, o Sr. Presidente Sessante, o Sr. Dr. José Rodrigues. Permitam-me ainda que cumprimente o novo presidente, o Dr. Luís Miguel, que conheço há muitos anos, também tenho acompanhado o seu procurso, tenho a certeza que vai ter um futuro muito bom no trabalho que vai desempenhar aqui em prol desta grande organização que muito orgulha o município de Amarante. cumprimentar todos os membros rotários que hoje visitam Amarante, dizer-lhes que é com muito orgulho que estou cá enquanto representante do município, mas também em modo pessoal, portanto, para os cumprimentar, cumprimentar todos os rotários daqui de Amarante e todos aqueles que estão, como eu, na qualidade de convidados. Sr. Presidente da Assembleia, representa também a nossa comunidade. agradecer o facto de estar aqui hoje na responsabilidade efetivamente de representar o município, mas também ao nível pessoal e há efetivamente cerca de 35 anos que conheço esta casa. Tenho o privilégio de partilhar alguns momentos muito bons como este, de ver esta casa cheia e enquanto vereadora com o polor da ação social dizer-vos que é um orgulho muito grande ter uma casa como esta a trabalhar em prol da nossa comunidade porque efetivamente é aquilo que eu vejo nos rotários. Amarante em termos de beleza já foi dita, não é o momento para continuar a valorizar aquilo que do bom temos, com certeza todos tiveram a oportunidade já de conhecer a nossa bela terra. Espero que Amarante seja para todos a inspiração que o clube, o Rotary Club tão bem de Amarante é para nós e para a nossa comunidade. Portanto, aos que nos visitam sejam sempre bem-vindos a quem trabalha para as comunidades o nosso muito obrigado em nome do município e em meu nome também pessoal. Obrigada e continuarei a vir cá com todo o gosto como faço há mais de 35 anos. E desta forma com as palavras da senhora vice-presidente com as palavras emotivas que nos habituou do nosso presente da Assembleia e companheiro queria mais uma vez agradecer a vossa presença dizer-vos só que estamos num clube que fez este ano 65 anos estamos num clube que faz parte de uma organização mundial com mais de 114 anos de existência que pertence a única entidade ONG que pertence à ONU o Conselho Económico e Social e estamos num clube com dimensão num clube que de facto honra o lema deste ano e com isto queria terminar o lema deste ano de 1920 é o Rotary conecta o mundo é isso que nós queremos continuar a fazer a partir da Marante para o mundo muito obrigado pela vossa presença pela vossa presença Obrigado.